Eu acho fantástica a oportunidade, primeiro porque o propósito do evento é trocar experiência. Então trocar experiência com pessoas que têm as suas especialidades específicas e até mesmo é experiências diferentes. E em histórias e empresas diferentes é um negócio muito proveitoso. A gente aqui tem a oportunidade de aprender bastante, né? Porque são várias experiências de várias empresas, de segmentos diferentes, mas com a mesma condição, com o mesmo entorno, com o mesmo ambiente. Competitivo, difícil. Muito do que a gente acaba enfrentando na nossa empresa, a gente acaba vendo que outras empresas já enfrentaram e já compartilha as lições aprendidas. Fundamental porque a gente sempre pensa que está fazendo o melhor dentro da empresa, mas quando a gente consegue compartilhar experiências de outras empresas que estão tendo sucesso, isso realmente é muito importante para a gente. Isso é uma oportunidade excelente para a gente trocar informações, aprender, transferir um pouco daquilo que a gente pratica hoje em dia nas nossas empresas. Eu vejo que são poucas oportunidades que a gente tem de estar juntos, né? Tantos executivos e tantas pessoas que conhecem a área de assistência operacional e de LIM, né? E que podem contribuir para você melhorar ainda mais os seus processos. Isso é imperdível. Obrigado. 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 E aí